E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, seja muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos novamente aqui com o Clash Royale. Sei que vocês gostam tanto que eu estou apaixonado também. Eu estava jogando um pouco menos, tanto que no último dia vocês viram que foi um vídeo do Star Wars, né, e tal, que é muito legal, também recomendo que vocês vejam. Mas hoje voltamos com o Clash. Eu estou beirando, beirando a areninha da selva, né? Bom, beirando não, estou meio longe ainda, falta 140 ali. Mas o mais importante, na verdade, que eu vim trazer esse vídeo é que eu bati o meu recorde de troféus da jovem com muita ajuda, muita dica de vocês. Eu consegui bater, né, meu recorde ali, ó, meus troféus mais altos, 2.466. Antes tinha sido 2.320, 2.770, alguma coisa assim. E agora eu cheguei no 2.466. Eu cheguei essa noite, essa noite eu parei e falei, vou jogar essa bagaça até cansar. E eu joguei até cansar, mano, não faço ideia de quantas partidas eu joguei. Ganhei algumas partidas de nível 10, mesmo estando no nível 9. Desculpe o meu cabelo, eu preciso parar de olhar pra cima. Eu mudei a câmera pra ficar mais fácil de jogar e falar com vocês sem olhar pro lugar errado, né? E o microfone ficar certo. Enfim, joguei pra cacete, ganhei de alguns níveis 10. Então eu tenho até como mostrar aqui pra vocês. Bom, eu não vou achar nunca, né? Dá pra ver o nível do cara, não dá pra ver o nível do cara. Mas enfim, ganhei de uns caras nível 10. E foram muito boas as partidas. Eu tô com bastante vitória. Agora, como que eu fiz isso? Eu reduzi o número de... Eu reduzi o custo de Elixir daquele meu deck. Então é aquele mesmo deck do cemitério lá. Eu tentei usar alguns outros decks que o pessoal me recomendou, mas nenhum eu me encaixei muito bem, pra ser honesto. Então, eu tenho um de Lava Round e tal. Teve esse aqui de Corredor. Dizem que esse deck é muito chato. Mas aí eu fiz esse deck com 3 de Elixir. E como vocês podem perceber, a única grande mudança mesmo que temos é a saída do cemitério, né? E a substituição pelo Barril de Goblins. O que me inspirou a fazer isso, na realidade, foi o fato de que o Barril de Goblins... Eu peguei nível 4 com ele, né? Eu abri um daqueles baús normais. Veio o Goblin. E aí eu... Foi isso? Foi isso ou eu comprei? Não, mentira. Eu comprei as cartas, né? Estava vendendo o Goblin. Eu comprei pra ganhar nível. E foi muito bom, porque o Goblin, ele pegou nível 4. Ele tá muito forte. O mais legal é que ele resiste a muitos zaps, né? Então, zap que não tiver um nível muito alto. O Barril de Goblins, ele consegue resistir. E eu ganhei algumas partidas bem facinhas. Tá bom? Eu acho que não tem muito o que falar pra provar pra vocês. Eu tenho que mostrar os resultados, pra vocês verem como os decks funcionam. Eu vou tentar fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo, porque eu acho muito difícil. Mas eu vou tentar gravar uma partida e comentar ela ao mesmo tempo. Por quê? Uma coisa que mudou também no meu estilo de jogo foi o meu raciocínio durante a partida, né? Antes eu pensava muito no que eu ia fazer e não necessariamente em responder ao que o adversário ia fazer, né? Então eu ficava muito, tipo, nisso de... Ah, eu vou... Olha, mano, 25 minutos, 30 minutos... Nossa, eu tô jogando há muito tempo isso aqui. Enfim, então eu ficava muito focado nessa de, tipo, de focar muito no que eu ia fazer e não tanto no cara. Então hoje eu tento ser muito mais responsivo do que ofensivo, sabe? Vamos ver se eu consigo. Espero que o seu nome esteja muito alto. Vamos embora. Eu vou tentar passar mais ou menos o meu raciocínio, certo? Essa aí com uma disparada boa que eu gosto muito, que é soltar o bebê dragão e soltar o meu Barril de Goblins. Vamos ver o que ele tem. Eu quero que ele revele as cartas dele logo. Beleza, ela focou no meu dragãozinho. Eu vou dar bastante prejuízo. Beleza. Ok. A gente tem alguns problemas meio sérios ali, que são aquelas duas chatonildas ali. Então eu vou fazer o seguinte. Soltar essa criança aqui. Soltar ele aqui. Nossa, o maluco veio com tudo. Com tudo. Mas eu consegui segurar até que bem. Ah, eu não vi que a Valkyria tava viva ainda. Tô no prejuízo master aqui. Ok. Ah, outra coisa que eu fiz pra reduzir o custo foi trocar também o gigante pelo gigante gelo, né? Tá, um daninho ali com um dragão. Beleza. Tá, segurada. Eu já errei muito. Eu já me ferrei muito nessa aqui, pra ser bem honesto. Ah, eu joguei errado. Eu era pra jogar um pouquinho mais pra direita. Ok. Não! Não, 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 não. Nossa, tá difícil segurar. Eu peguei bem um cara num nível muito alto, velho. Tá, ela não vai chegar muito longe, não. Eu tô com sete de elixir aqui. Eu vou dar uma seguradita. Não mais. Ferrou. Vai levar, vai levar, vai levar, vai levar, vai levar. Deixa eu fazer, não. Nossa, eu vou ter muito trabalho pra segurar essa galera aqui agora. Mas, beleza, a double elixir é um momento bom na partida pra gente, porque como o deck é rápido... Eu preciso segurar esse ataque dele antes de qualquer coisa, mano. Ele tá dando ali. Ele vai escutar as x-arx esqueletos ou vai me preparar? Não. Beleza, deu. Levei, 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 levei. Não deu. Beleza, seguramos ainda. Eu acho que vai dar pra segurar o empate aqui. Tentar ser ofensivo agora. Não vai dar. Nossa, eu quase levei ele nesse contra-ataque aqui, hein. Olha, eu ia levar, velho. Tudo bem, acontece. A gente conseguiu segurar um cara nível 9. Bom, a gente deu bastante dano. A gente jogou melhor a gente a finalizar a partida. Talvez se eu tivesse antecipado um pouco mais esse ataque ou tivesse feito alguma defesa mais bem feita. Mas como vocês viram, o meu raciocínio durante a partida mudou muito. Então, antes eu pensava muito no que eu ia fazer e não tanto como eu ia responder o que o cara tinha e como fazer ele gastar as cartas dele. Vamos lá, eu acho que rola mais uma chance aí. Eu vou tentar fazer a rotação do meu deck com a Lápide. Ela é muito boa pra fazer a rotação do deck porque ele acaba perdendo um corredor caso seja a deck disso. A gente tem que descobrir ainda o que esse amiguinho vai fazer. Beleza, a gente já sabe o que ele vai fazer então. Vamos tentar dar um full ataque aqui. Porque ele gastou o elixir dele lá em cima. Ele vai jogar alguma coisa pra dar dano individual ali. A gente vai tentar derrubar o máximo de coisas que a gente conseguir o mais rápido possível. Hum, me fodi. Bruxa chata do cacete. Tô meio que na vantagem aí. Minha torre já focou na bruxa. Agora é pra matar ela rapidinho. Ih, cacete. Esqueletinhos colaram na torre. Ai, nossa. Joguei essa torre aqui no idiota. Tenho mania. Eu tenho que lembrar de jogar a torre no meio, mano. Puta. Tá, vamos dar uma segurada ali. Tá muito bom. Se ele soltar mais um daqueles bichão grandão ali, eu consigo jogar forçado. Beleza, é isso que eu precisava. Vambora. Finalizar essa torre aqui, vai. Ah, os goblins vão só finalizar mesmo, porque... Beleza. Deu certo. Bom, ele vai soltar novamente a bruxa dele, certo? Então o que eu vou ter que fazer vai ser o seguinte. Segura bem aqui. Vamos soltar aqui essa galera. Aqui essa mina. Era ela que eu tava com medo. Era isso que eu não queria, velho. Puta. Aquilo ali é a maior instição de saco que os caras têm, mano. Me pegou. Beleza. Double Elixir eu mantive bem até o momento. Double Elixir é um momento que eu tenho certa vantagem. Ele soltou aquele cara ali. Ele não vai conseguir segurar mais um ataque meu. Eu vou forçar o que eu consegui aqui. Vamos. Nossa. Beleza, ele tentou forçar Ele se fodeu Reativo de novo, mano Eu fui esperando ele vir e eu fui pra cima É muito difícil gravar falando Me desculpe Mas acho que deu pra mostrar mais ou menos pra vocês o conceito Estamos aí beirando os 2.500 troféus Ou seja, mais um recorde Virei pra madrugada jogando Clash Pra fazer um vídeo, sério, o jogo é muito bom, mano Cacete, como vicia, né Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar Deixando seu joinha, seu favorito, se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Baú agora sobe cagando, velho Aliás, teve mais um baú cagando, viu Vai virar um meme aqui no canal Foda-se, eu não devia ter feito isso, devia ter deixado aberto Mas eu tô distraído Só pra contar a história pra vocês Eu tirei o lenhador Ah, posso subir você, velho Subi Só pra ganhar nível mesmo Eu ganhei ele, adivinha Cagando Fui cagar, abri o baú do clã E... Bom, não vou te usar não, amigo Fui abrir o baú do clã Que inclusive zerou E... Mano, eu ganhei um baú Como é que funciona esse baú do clã? Aliás, eu abri Todo mundo falou Mano, mas não dá mais pra abrir ninguém Eu não entendi Mas enfim Aí eu abri o baú do clã Ganhei o lenhador Foi muito divertido Pessoal 2.496 troféus Beirando 2.500 Beirando a Arena da Selva Com esse deck Esse deck aqui Que uma coisa muito legal Ele não tem carta lendária Então muitas pessoas sempre pedem deck Sem carta lendária E esse deck funcionou muito Ah não, tem sim Tem um mago Ah, que idiota Você pode substituir o mago elétrico Facilmente Por um Por uma mosqueteira Tá? Fica a dica Então coloca a mosqueteira Que você consegue substituir O mago elétrico E aí você fica sem lendária E você consegue montar um deck bem bacaninha Com um custo bem baixo E eu acho que dá pra levar longe Beleza, ó, burros Esse deck aqui Eu acabei criando ali Na sorte, como eu falei Mas mesmo assim Eu quero agradecer a dica de todos vocês Estão sempre comentando Estão sempre apoiando Estou muito feliz De trazer o conteúdo de Clash Aqui pro canal Porque é um jogo realmente muito bom E que eu sei que muita gente joga Tá bom? Muito obrigado, mano Um beijinho pra todos vocês Até a próxima E valeu